Fala rapaziada, começando mais um vídeo insanamente insano aqui no canal do GB meu parceiro Seja muito bem vindo e se prepara que hoje a gente vai testar Primeiro do Brasil aqui tá, em primeira mão a nova skin evolutiva lendária do Cobra Exato mano, a skin que muda de cor rapaziada, é a skin que muda de cor E tem várias novas funções aqui, é muito top essa skin lendária A Garena resolveu trazer uma parada muito diferente pro jogo Então eu tô com ela aqui e eu vou testar tudo pra vocês e mostrar tudo nesse vídeo, beleza? Então mano, já chega deixando seu like e se inscrevendo no canal pra você não perder nada, nada e nenhuma novidade do Free Fire Vambora pro vídeo doidão Se liga só, se liga só no que eu tive que fazer aqui meu parceiro Pra testar essa nova skin do Cobra, essa nova skin lendária do Cobra Eu vim acessar a conta de um Pro Player lá dos Estados Unidos, lá da América do Norte, beleza? Tá aqui o Carlos, nosso parceiro, nosso aliado, que prestou a conta pra gente Mano, eu quero agradecer muito ao Carlos Graças a ele eu vou conseguir mostrar pra vocês todas as novidades dessa nova skin do Cobra O pacote lendário que muda de cor A primeira coisa mano, que eu já tô vendo aqui, é que ele já está usando, tá? A parte da boca da skin, que é particularmente muito top, muito bonita E ele também tá de calça gelical, tá com uma skinzinha bem massa aqui Ó, olha isso família Olha isso, olha isso Mas vamos ver como é que é, vamos ver nos detalhes como é que essa skin se comporta Deixa eu ver porque parece que tem uma parte exclusiva pra essa skin, tá? Deixa eu ver aqui, skin lendária, não é aqui Outros, onde que eu encontro? Ah, opa, opa, opa Para, 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 para Olha aqui em cima família Cês tão vendo aqui em cima ó, lendário, lendário É aqui Rapaz do céu Pega a visão Primeiramente a gente tá aqui ó, o Cobra E a gente tem aqui a história Existem lendas sobre uma roupa lendária, cheia de magia e mistério Essa última parte é realmente apenas uma lenda A roupa é uma armadura tecnológica Ela consegue medir a energia e o humor daqueles que a vestem E mudam de cor dependendo do poder Mano, basicamente, o que que é essa roupa aqui, essa nova skin? Ela muda de cor mediante a sua patente, mano Se você tá ouro, ela é de uma cor, se é platina de uma cor, diamante, mestre E vai mudando no decorrer da sua patente, vai evoluindo, tá? Que que é isso aqui, mano? Aqui eu consigo alterar, olha só, mano Que que é isso aqui? Ah, não, tá, tá, isso aqui eu consigo tirar a skin toda E colocar só partes da skin, né? Nessa nova interface aqui Vamos ver quais são os bônus Emote Leader Que é a dancinha aí, né? Muito top essa dancinha Ela vai vir aqui junto com a skin, né? Emote especial Que a gente vê Esse emote que aparece A cobra aí, ó Muito louco também Bem da hora Eu adoro quando a Garena lança esses emotes Que aparecem alguma coisa Mano, a bandeira Esses emotes é bem mais da hora Que só uma dança, mano E a festa de recepção Que que é isso aqui? Ah, mano, olha que da hora Isso aqui é uma animação especial Quando você entra no squad aparece, mano Olha só que top, ó Ó Vum, vum, uma tona insana, doido E uma animação especial Para quando você tá pulando aí, né, mano Descendo de paraquedas Descendo do avião Tem uns foguinhos aqui Saindo pelos braços, né? Saindo tipo um negócio vermelho aqui Da cor do cobra Tá, tô com cabelo Vou equipar tudo, família Vou equipar tudo E vou tentar mudar as cores aqui Pra gente tentar entender, vai É Cabelo eu posso colocar vermelho Azul Amarelo Vermelho Ué, vermelho não ficou? Entendi Aqui eu consigo mudar o que, ó A cor da máscara Tá vendo, tropa? Eu posso mudar A jaqueta Colocar ela Laranja Azul Ou roxo Tá E aqui Eu posso mudar o sapato também Que da hora, mano Eu vou mudando o sapato E todo o resto fica Com a cor que eu tinha definido Ou eu posso optar Por estar mudando aí, tropa Tudo de uma vez só, família Você pode mudar Você pode mudar A vontade Meu parceirinho Não tem problema Muda de cor, ó Tá mudando do jeito que você quiser Mano Ah, eu não quero mudar a máscara Tá bom Muda tudo menos a máscara Beleza? Ah, eu não quero mudar a jaqueta Então tá bom Mudar tudo Menos a jaqueta Certo? E assim vai Assim você consegue fazer Com tudo aqui na Nesse novo formato Lembrando, tá? Pra desbloquear as cores Você tem que ter Pegar as patentes Então tem que ser mestre Pra desbloquear o vermelho Por exemplo Tá bom? Então, rapaziada O que vocês acharam Dessa nova skin do cobra Aqui, mano? Vocês curtiram? Olha só os detalhes Da skin, mano Ela tem aqui Vamos ver Aqui no cofre O que a gente consegue ver Como é que ela fica no cofre Aqui o display Olha só Ah, mano Olha isso aqui, ó Ó, ó Pega a visão, tropa Aqui no cofre mesmo Você já tem a opção De selecionar as cores, tá? Você nem precisa Tem uma paleta aqui Fica tipo um pincel, ó E você consegue selecionar As cores aqui mesmo, mano Então, quer ver, ó Você escolhe a máscara E você altera a cor da máscara Caraca, mano Que louco, velho Que louco Olha só, mano Pensando Quanto que vai custar Essa skin, meu parceiro Como é que ela vai vir Pro jogo, mano, ó Caraca Pirei Achei muito louca a skin, tropa Caraca, mano Família Tô de volta aqui Na minha conta do Brasil Porque eu quero trocar Uma ideia com vocês, mano Sobre uma Possível novidade Que pode estar chegando No Free Fire Vocês viram como funciona O sistema de mudança De cor nas skins E recentemente Vocês devem lembrar Aqui no canal Que eu falei com a Garena E a Garena me perguntou Quais skins A gente gostaria Que viesse pro Free Fire Com cores diferentes É, meu parceiro A Garena me fez essa pergunta E aí eu fiquei Da pouca eu traz Da orelha, mano Fiquei pensando e tal E eu sinceramente Acho que a Garena Tá pensando em trazer Esse sistema De mudança de cor Para as skins Mais hypadas Do jogo Exato, mano Então eu sinceramente Acredito que a Garena Pode trazer Por exemplo Esse sistema De mudança de skin Pro um passe antigo Que deve vir e voltar Deve voltar no jogo A Garena pode trazer Um passe antigo E aplicar esse sistema De mudança de skin Então você poderia Por exemplo Pegar um segundo passe E fazer a mudança De cor desse segundo passe Já imaginou então Se você pudesse alterar A skin De uma Dunk Master Como seria? Uma outra skin Por exemplo Que poderia chegar Nesse sistema De mudança de cores É a calça angelical A gente sabe Que a calça angelical É uma dos itens Mais hypados Do Free Fire Mas com o tempo A gente vê O hype dessa calça Caindo De pouquinho em pouquinho À medida que a Garena Traz a calça angelical Toda hora Pro jogo de volta Uma maneira Da Garena Fazer a calça angelical Hypar novamente Seria trazer ela Com essa função De trocar de cores Imagina então Você usando a calça Angelical Na cor vermelha Ou amarela Mano O que você acha? Você gostaria de ter isso? Uma coisa que eu posso Afirmar com certeza É que a Garena Me disse Que existe uma lista De skins Que podem vir Com cores diferentes E a Dunk Master Está sim Nessa lista Tá bom pessoal? A Dunk Master Está nessa lista De skins Que podem vir Com cores diferentes Beleza tropinha? Então meu aliado Comenta aqui nesse vídeo Que skin Você gostaria Que viesse pro jogo Com cor diferente Tem alguma skin rara Alguma skin favorita Que você gostaria Que tivesse Essa habilidade De mudar de cor Esse novo sistema Do Free Fire Comenta aqui Deixa nos comentários Que eu vou estar lendo Todos os comentários Que vocês escreverem Nesse vídeo Beleza? Tropa Ainda não foi revelado Pela Garena Como é que essas skins Vão chegar de fato No jogo A gente não sabe Se vai vir Num web evento novo Algum web evento antigo Ou de alguma outra maneira Para o Brasil O fato é É que alguns jogadores Profissionais Dos servidores americanos Lá perto dos Estados Unidos Já receberam essas skins E eu tive acesso aqui Então consegui mostrar Pra vocês Como é que elas funcionam A mudança de cor Todos os detalhes Particularmente Acho que ficou bem legal Isso daqui ficou bem legal A capacidade de mudar de cor E eu preciso saber Meu parceiro A sua opinião Você gostou Essas skins lendárias Que mudam de cor Do cobra? Se você curtiu Meu parceiro Comenta aqui nesse vídeo Escreve a sua opinião Que eu vou estar lendo E respondendo alguns comentários Beleza? Não se esquece também De deixar o likezão insano Fuzi do like Troca agora Deixe o likezão insano E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Eu percebi que boa parte Das pessoas que assistem o vídeo Ainda não são inscritos Do canal Então se inscreve aqui agora Parceirinho Tamo junto É nóis irmão Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho